Este é o segundo ano em que os moradores da rua Manaus, no bairro Pinheiros, em Pato Branco, se unem para organizar uma festa junina entre os vizinhos. A festa é organizada em mutirão e tudo é preparado com muito carinho para reunir os moradores, familiares e amigos convidados. Alessandra Chossiai, na comissão organizadora, destaca que a festa busca resgatar o convívio e compraternização, aproveitando o tema junino. Hoje as situações virtuais e muita internet e mídias sociais, nós estamos procurando resgatar essas tradições, a união da família, a convivência da família, vizinhos, porque no dia a dia que ele corre-corre, muitas vezes não conhecemos nossos vizinhos. Então essa atitude junto com vizinhos, amigos e todos os envolvidos para realizar esse mega evento na nossa rua, agradecendo a Deus pela oportunidade, pela vida e que se perpetue por muitos e muitos anos e que as pessoas sigam de exemplo ou referência e façam também. A festa é um festival de gastronomia das delícias da cozinha junina. Os convidados trazem pratos livres que são compartilhados na mesa, arrumada no meio da rua. A ideia tem aprovação total dos moradores. O vento pelo segundo ano consecutivo, desde as 7h15 da manhã, não cansamos, não vamos cansar e vamos lutar para que isso perpetue por muitos anos essa festança. Ano passado a gente já se uniu e organizou, ajudamos a Alia a organizar e foi um sucesso e esse ano seguimos no sucesso, desde cedo trabalhando, porque tem um empenho para fazer, mas a gente busca resgatar um pedacinho lá da cultura que ficou esquecida. Então nessa festa aqui a gente resgata muitas coisas. Juntar os vizinhos e familiares, amigos, a gente convidou amigos, tipo eu convidei amigos meus, a Alessandra, todo mundo convida e a gente faz essa junção gostosa para fazer a festa junina. E quando surgiu a primeira festa, vocês foram compartilhar com os vizinhos, qual foi a reação? Ah, todo mundo gostou, né? Tanto que você viu que teve a segunda e mais organizada, né? Bem mais organizada. Claro que não poderia faltar a tradicional fogueira, símbolo das festas juninas, fortemente ligada à imagem de São João, que na tradição catórica remonta ao nascimento de João Batista, sendo acesa historicamente por sua mãe, a fim de comunicar ao mundo o nascimento de seu filho. Tchau, tchau. 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 O que é isso?